Vizão rapaziada, como vocês estão trazendo mais um vídeo muito brabo aqui pro canal E bom rapaziada, não sei se vocês estão ligados, mas o meu recorde era 8 minutos e 4 segundos de nocoins E eu consegui bater esse recorde de 8 minutos e 36 segundos, beleza tropa? Vou tá deixando o vídeo aí da minha run que eu bati meu recorde, beleza? Então já deixa o likezão, se inscreve no canal e é isso, fica com o vídeo que tá muito brabo, tamo junto é nóis! Tchau! 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 Tchau!